Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa fechamento de mercado dessa segunda-feira, hoje dia 26 de março de 2018, e nessa segunda-feira prevaleceu um tom um pouco mais positivo na bolsa brasileira. A gente lembra que na última semana foi uma semana de bastante volatilidade, as bolsas de Nova York acumularam perdas próximas a 5%, mas nessa segunda-feira as bolsas americanas voltaram a exibir uma postura mais positiva, os índices por lá encerraram com ganhos acima dos 2%, o que ajudou sustentando o Ibovespa no terreno positivo. A gente vai aqui a tela para falar um pouco mais do desempenho das bolsas. Na Europa o viés ainda foi de queda, os investidores ainda um pouco preocupados com o movimento que foi visto na última sexta-feira e também com temores geopolíticos lá na região da zona do euro. Assim, a Inglaterra caiu 0,48%, a França teve uma queda de 0,6% e na Alemanha a queda foi de 0,83%. Nos Estados Unidos, vocês podem observar a forte alta dos três principais índices, Dow Jones subiu 2,8%, o S&P 2,7% e a Nasdaq com alta de 3,2%, realmente um dia muito positivo nessa segunda-feira. No Ibovespa a alta foi de 0,84%, encerramos aos 85.088 pontos, hoje o giro financeiro que totalizou 7,4 bilhões de reais. Basicamente, nessa segunda-feira, o que motivou essa postura um pouco mais otimista dos mercados, principalmente nos Estados Unidos, foi uma reaproximação entre o governo americano e o governo chinês. Eu lembro que na semana passada houve um aumento das tensões, falava-se inclusive de uma eventual guerra comercial entre Estados Unidos e China, então notícias nessa segunda-feira falando de uma possível reaproximação acabaram animando os investidores e isso naturalmente influenciou positivamente o Ibovespa. Eu vou aqui voltar à tela para agora falar das principais oscilações do dia, entre as maiores altas e baixas, e a gente pode observar, entre as maiores altas, Eletrobras com ganho de 7,4% no caso da Eletis 3, a Eletis Meia também subindo quase 7%, em seguida as ações da Magazine Luiza e Via Varejo, ambas com alta próxima a 5% e Cirela completando a lista subindo 3,6%. Por outro lado, entre as principais quedas, alguns ativos que já vêm de um movimento mais fraco nas últimas semanas, como é o caso da BRF, o papel segue realmente muito pressionado nesse curto prazo, hoje caindo 2,6%. Tivemos as ações da Cielo com baixa de 1,9%, Croton, CCR e BB Seguridade, todas com queda entre 1,5% e 2%. Vários desses papéis realmente vêm de uma tendência mais negativa, o caso da CCR. O setor de educação, na última sexta-feira, sofreu bastante com a cera educacional caindo próximo a 20%, hoje a Croton segue sob pressão, basicamente os investidores saindo um pouco desse setor, buscando alternativas em outros segmentos. Eu vou falar agora da pesquisa Focus, que foi divulgada nessa segunda-feira logo cedo, e vocês podem observar as principais oscilações em relação à semana passada e a pesquisa Focus divulgada hoje, e eu trago aqui os principais números. Notem uma nova revisão para baixo nas expectativas para o IPCA, que é a inflação oficial do país, agora os economistas trabalhando com um número de 3,57% para o final desse ano e 4,1% no final do ano que vem, ambos abaixo do que era previsto na semana passada para o PIB. As expectativas permanecem em 3% para o final do ano que vem e 2,89% é o esperado para o crescimento do PIB esse ano. Então, essas são as principais alterações na pesquisa Focus dessa semana. Não tivemos mudança para a Selic, ou seja, a expectativa para esse ano segue em 6,5% e para o ano que vem 8%. Esses, portanto, são os principais números da pesquisa Focus. E agora, os destaques da agenda de amanhã, terça-feira, teremos aqui no Brasil o dado do resultado primário do governo central e, nos Estados Unidos, atividade manufatureira regional. Esses são os principais destaques. Além disso, nesses próximos dias, encerra-se o prazo para as empresas divulgarem seus números do quarto trimestre de 2017. Então, várias empresas, entre a noite de hoje e a próxima quinta-feira, deverão anunciar seus números. Então, fiquem atentos também a essa safra de balanços corporativos. Entre os números previstos, teremos da CEMIG, Eletrobras, entre outras companhias de capital aberto. Bom, eu vou encerrando o programa dessa segunda. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí